Música Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a posse da nova ministra da cultura, Marta Suplicy. Ela substitui Ana de Holanda que estava à frente da pasta desde janeiro de 2011. Marta Suplicy se licenciou do cargo de senadora para assumir o Ministério da Cultura. E no discurso de posse, a nova ministra lembrou a riqueza cultural do Brasil. O Brasil tem a cultura como identidade. E é essa riqueza na música, na dança, no cinema, no teatro, na literatura, nas artes plásticas, na gastronomia, nas roupas, como a ministra Ana colocou também, e nas mais diferentes expressões das artes brasileiras, que é fruto dessa miscigenação tupiniquim que nós temos e que nós vamos se ir andar e aprofundar para deixar uma marca cultural no governo da presidenta Dilma. Sabemos o quanto usufruir e criar cultura pode alterar a qualidade da existência de cada pessoa. Durante a posse da ministra Marta Suplicy, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a colaboração e a lealdade da ex-ministra Ana de Holanda. Quero dedicar esse momento a agradecer a colaboração da Ana de Holanda nesse período em que esteve conosco no governo. Eu sei que nem sempre foi fácil, mesmo porque esta experiência, que é o exercício de uma atividade no governo, raramente é fácil. Mas agradeço de coração por sua lealdade, pelo sacrifício da vida pessoal, pela maneira estoica com que enfrentou as pressões, muitas vezes injustas e excessivas. Agradeço, sobretudo, a dedicação com que cumpriu o seu papel. O governo será eternamente grato à sua atuação à frente do Ministério. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que uma das prioridades de seu governo é democratizar o acesso à cultura. A nossa atuação na cultura tem sido pautada por três grandes princípios. Democratizar o acesso da população à produção cultural, garantir o financiamento contínuo, a circulação da produção cultural e ampliar o financiamento da cultura, tendo clareza que nós temos como papel ampliar cada vez mais o espaço cultural e garantir que a cultura seja um mecanismo de celebração da vida, na medida que permite também que nós construamos diferentes mundos. E esse é o papel da diversidade cultural. A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda a aprovação da lei do audiovisual e anunciou o investimento de um bilhão de reais no Parque das Cidades Históricas. Desde São Luís, não é presidente Sarney, que hoje completa 400 anos passando por Ouro Preto e todas as cidades que nós sabemos, como a Bahia, representam a experiência e a história brasileira. Por isso, nós vamos investir um bilhão de reais no Parque Cidades Históricas para recuperá-las. Eu queria também destacar a aprovação da lei do audiovisual, que permite que o Brasil, a partir de agora, tenha, de fato, um grande fomento nessa área e que crie uma indústria e que crie tanto uma experiência de produtores culturais autônomos e independentes até uma indústria cultural sofisticada. Aliás, um produtor cultural independente pode ser uma grande indústria sofisticada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.